Pode avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar Podem avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Com novo enredo, outro dia de folia Com novo enredo, outro dia de folia Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Podem os homens vir que não vão me abalar Os cães farejam o medo logo não vão me encontrar Não se trata de coragem Mas meus olhos tão distantes Me camuflo na paisagem Dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Pode só me vir, que não vão me abalar Os cães parejam medo, logo não vão me encontrar Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes Me camufam na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, deixa, deixa Que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, sim, deixa Que hoje eu tô de bobeira, bobeira Eu tô de bobeira, bobeira Que eu tô de bobeira Vou te bobeira Eu tô de bobeira Eu vou...